Atenção pais de alunos da rede municipal de ensino, tem prazo já definido para rematrícula dos alunos nas escolas municipais e também nos centros de educação infantil. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente agora sobre este assunto. A Secretaria Municipal de Educação já abriu para matrículas e rematrículas para alunos das unidades escolares da rede municipal de ensino e também para o centro de educação infantil. A expectativa é de matricular 17 mil alunos. E hoje eu vou estar falando com a coordenadora da Central de Matrículas da Secretaria de Educação, Neuracy Vasconcelos, que vai esclarecer algumas das nossas dúvidas. Neuracy, primeiramente, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e eu queria começar perguntando a partir de quando os pais podem fazer essa matrícula ou rematrícula. Bom, eu que agradeço a presença de vocês aqui. Então, desde o dia primeiro, nós estamos renovando o cadastro das crianças que estão na lista de espera, certo? Nós já renovamos 75% dos cadastrados, ainda faltam aproximadamente 150 crianças. Então, eu já conclamo os pais que ainda estão na lista disso, que ainda não renovaram o cadastro, que venham até a Secretaria Municipal para garantir a vaga da sua criança de 0 a 3 anos e 11 meses para o ano letivo de 2023. E essas matrículas, elas são feitas apenas de forma presencial ou podem também ser feitas de forma online? Como que funciona? Olha, as pré-matrículas para alunos novos que queiram ingressar na rede municipal de ensino vão iniciar a partir de 1º de dezembro. A partir de 1º de dezembro, o cadastro pode ser também feito pelo site da Prefeitura Municipal de Três Lagoas. E para os pais que querem mudar os alunos de escola, o que devem fazer também é no dia 1º de dezembro que começa? Olha, no dia 1º de dezembro, começam em todas as nossas unidades de ensino a renovação de matrícula para o ano letivo de 2023. Aqueles que não querem renovar a matrícula na mesma escola, ou sejam, querem transferir a criança de uma unidade para outra, nós já estamos com um formulário, um cadastramento em aberto, ele pode procurar a secretaria da escola onde a criança está estudada e manifestar esse desejo. Havendo vaga, ainda em dezembro, a partir da segunda semana de dezembro, nós estaremos informando a nova unidade de ensino ou orientando para rematricular na mesma unidade, caso não tenha vaga na unidade de destino. É isso, muito obrigada. Então, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas sobre como vai funcionar a matrícula e rematrícula para o ano letivo de 2023. Eu volto aos estúdios.